Fala meus queridos, certo? Eu sou o Lucas Nunes e vou ensinar o novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre se vale a pena ou não morar aqui em Florianópolis. Vou falar das minhas experiências, do que eu acho, dos meus pontos de vista positivos e negativos. E no final eu vou falar o que eu acho e se vale ou não. Então, a primeira coisa que tem de muito distoante da minha cidade, de grandes cidades como a minha que eu vim aqui, região de Grande Porto Alegre, é a segurança. Mano, aqui é bem seguro, muito seguro. Eu consigo sair à noite, consigo sair com o meu celular, eu consigo, sei lá, sair escutando música, eu consigo sair e fazer as coisas e ter uma segurança que eu não vou acertar que não vai acontecer alguma coisa. Claro que acontece sim, pode acontecer. Eu não conheço alguém que me tenha me contado isso, mas sim, acontece com qualquer outro lugar. A questão é a segurança. É um dos bons motivos para vir morar em Florianópolis. Segundo motivo, lazer. É o que seria o mais chamativo da ilha, porque eu falei segurança. Você consegue desfrutar das praias, das lagos, das trilhas, das cachoeiras, das festas, dos bares, de tudo isso por causa da segurança. E onde eu moro, em Porto Alegre, onde eu morava, tinha muita coisa para fazer, mas muita coisa a gente não fazia, porque isso é uma segurança. Aqui eu já fiz, já fiquei até de madrugada na praia, já assisti o pôr do sol no A6, já caminhei de madrugada, já fiz caminhada de manhã cedo. Eu consigo fazer pela segurança, porque ter o que fazer aqui, é outro motivo. Outro motivo também é que dá para vir, se você olhar pelas estatísticas, mas é que o desemprego é bem baixo aqui, bem baixo para os moradores. Aqui tem como conseguir emprego, sim, na alta e na baixa temporada. Eu, por exemplo, em 20 dias consegui emprego. Nos meus primeiros 27 dias aqui, eu consegui emprego. Primeiro 7 dias que eu saí na praia, nos outros 20 dias eu consegui emprego. Claro que muitas vezes as pessoas vêm para ficar uma semana ou duas, ou vêm para pagar só um mês, só aí não conseguem ir embora. Como em qualquer lugar aqui, às vezes você quer na sua área, ali específica, vai demorar um pouquinho, às vezes um mês, seis meses. Se você está aceitando qualquer emprego, vocês conseguem ir um pouco mais rápido. Mas há sim um emprego. Na minha opinião, por esses motivos, pela vibe do lugar, por estar aqui na Ilha da Magia, vale a pena sim vir. Se você e as suas sonhas, se você quer vir, vem aqui, é bom. Se você nunca veio aqui e quer vir já de cara, quem sabe você venha e fica, sei lá, uma semana e ninguém conhece, ou três, quatro dias que seja para conhecer. Porque para depois você aprender a não ficar algo ruim para você. Mas se vale a pena, eu aconselho, dizer que é um lugar bom sim. O único ponto negativo é que na temporada, na alta temporada, tem muito trânsito, ou trânsito mais pesado. Mas depois ele vai passar, fica tranquilo como agora. Por exemplo, já está passando a temporada, então o trânsito tranquilo. Essa é uma das mais chamativas, pontos positivos daqui da Ilha, que é o lazer e segurança. E o desemprego sim, foi um dos motivos também que eu vim aqui. A taxa de desemprego é baixa, por isso que eu vim para cá. Eu aconselho a você a vir aqui. Se você não concorda, discorda, comenta aqui embaixo. Se quiser que eu fale algo mais sobre Florianópolis, o que você acha, sobre seu ponto de vida, comenta aqui embaixo. Se quiser vídeo novo, comenta aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.